É que me adianta viver nas cidades e a felicidade não te acompanhar Adeus com estima do meu coração, lá do meu sertão eu quero voltar Vira as madrugadas, conta o passará, fazendo a morada e começa a cantar Com satisfação, arreia o mural, cortando o escadrão, sai pra galopar E vou me escutando, o galoparando, sai aguentando no cheiro de ar Oh Nossa Senhora, meu senhor tão querido, vivo arrependido de poder me deixar Essa nova vida, a vida se dá, tem tanta saudade, eu ouvi chorar A mim vem alguém, diz que me quer bem, mas comigo vem, eu tenho pensado Eu nem vou confiar, mas essa morena, não sabe o sistema que eu vou enviar Tô aqui cantando, nem vou te escutando, alguém está chorando, contrário ligado Ai, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor Que saudade nessa, meu senhor, meu senhor Que saudade nessa, tô cantando, eu ato, tô manso regato, me põe as franquisas Aos ouvintes, eu via, eu passei a alegria louca, nas lindas da roda, nas cristalinas Que goste de violência, naquelas prestanças, bonitinha dança, dança e franquisas Que eu vi hoje em dia, sem ter alegria, vou com o nosso dia Mas também sigo, estou voltareado, mas não tenho notado Eu sou bem guiado, tenho as mãos divinas Pra minha mãezinha, eu já terei café, eu já me cansei E de trancos sobrei, nesta madrugada estarei de partida Da terra querida que deviu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O meu piano vai desconecer A rua prateada, traiando a estrada Até uma olhada, desde o anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali Foi lá que nasci, já quero morrer